Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Pathy do Pathy Mimentinha e hoje o nosso papo é Fitness ou não? Será que dá pra emagrecer sem exercício físico? Vamos dar uma conversadinha sobre isso. Continua assistindo! Gente, eu sei que isso é um assunto difícil, né? Afinal, encarar papo dieta, papo emagrecimento não é fácil. Quando a gente fala em papo fitness, até pode ser mais fácil pra algumas pessoas, porque tem gente que adora fazer atividade física, mas quando a gente pensa em emagrecimento e dieta, eu acho que pra qualquer pessoa é complicado, né? E algumas pessoas têm mais dificuldade ainda. Bom, eu sou uma pessoa que tô letrada nesse negócio de engorda e emagrece, porque eu sofro há 20 anos desse tal efeito sanfono, sabe? E não é fácil. Nesse tempo inteiro, eu emagreci e engordei várias vezes, e todas as vezes que eu emagreci, eu emagreci com atividade física. Nunca fui adepta de fazer dieta. Já fiz algumas coisas meio malucas e tal, sempre por conta, mas dieta, dieta... Pra não dizer que eu nunca tinha feito uma dieta, assim, certinha, com acompanhamento, eu tinha feito uma vez, há vários anos atrás, numa preparação pra um concurso. Mas foi uma coisa bem rápida, bem específica e, enfim, passou. Teve uma vez que eu fazia parte de um grupo de emagrecimento, assim, vamos dizer, que é tipo, assim, o Vigilantes do Peso, só que era um dissidente do Vigilantes do Peso. Foi uma época super bacana também e, pra falar a verdade, foi a época que eu mais perdi peso, assim. Foi a longo prazo, foi uma coisa construída, mas hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, assim, eu sei que também era uma coisa que era cheia de falhas em termos nutricionais, assim. Fora isso, sempre foi, assim, uma coisa meio louca, assim, né? Eu fazia da minha cabeça. Então, eu emagrecia muito mais em cima da atividade física. Nos últimos dois anos, a questão da atividade física começou a ficar muito difícil pra mim, por conta de alguns probleminhas ortopédicos e tal. Coisas que eu acho que eu nunca comentei no blog e, por aqui, também nunca comentei. E eu não vou entrar no assunto, exatamente, porque é uma longa história aí, mas isso me limitou muito em relação à atividade física. Tanto que eu fiquei um bom tempo sem poder fazer atividade aeróbica. É muito complicado você emagrecer sem atividade física. Então, eu tentei fazer a coisa, assim, fazendo atividades de fisioterapia, eu fazia o treinamento de academia e tentando, assim, controlar a comida por conta. Eu fiquei muito resistente, assim, pra procurar ajuda, sabe? Pra procurar, enfim, uma nutricionista, uma ajuda profissional. Meu ortopedista, com certeza, já faz mais de um ano e meio que tava aqui no meu ouvido, no meu ouvido, vai na Nutri, vai na Nutri, vai no Nutri. E eu não queria ir, não queria ir. Minha personal também, Nutri, 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 eu não queria ir. Pra mim, era muito difícil eu aceitar que uma pessoa dissesse pra mim o que eu podia comer ou o que eu deveria comer, assim, sabe? Eu sou uma pessoa, assim, que eu gosto muito da minha liberdade, né? Sabe? Eu detesto. A coisa que eu mais detesto na vida, ou talvez uma das coisas, é que me digam o que eu tenho que fazer. Gente, se quer me irritar é me dizer o que eu tenho que fazer. Eu fico possessa. Então, pra mim foi muito difícil, assim, aceitar finalmente essa escolha. Acho que é quando a gente chega no fundo do poço que a gente aceita. Então, assim, emagrecer sem dieta, fazendo as coisas por conta e ainda assim atividade física, puxa, fica muito complicado. E eu realmente, por questão de saúde, eu precisava, né? Por todos esses anos, em todos esses anos de sanfoninha aí, eu sempre busquei isso por questões estética, de autoestima, de bem-estar e tal. E dessa vez eu tinha um limitante importante que tava me atrapalhando, tava me atrapalhando na minha vida, tava me atrapalhando no meu trabalho, né? Ainda atrapalha um pouco. E eu precisava resolver essa questão, que era uma questão relacionada à saúde, já, e que tava interferindo, né? No meu dia a dia. Então, resolvi dar um basta e procurei uma nutricionista. Mas ainda com muitas limitações em relação à atividade física. O título aqui tá mais ou menos. Porque, assim, eu não posso dizer, assim, que, ah, eu não fiz nenhuma atividade nesse tempo, né? Porque eu, nesse tempo inteiro, eu sempre estive envolvida, assim, nos últimos, vamos dizer, 18 meses, eu estive envolvida em algum tipo de atividade física. Muito falha, que eu ia muito, muito, muito porcamente, assim, eu quase não ia. E, ou com fisioterapia, né? Cara, oscilando. Em umas épocas eu ia mais, outras menos. Então, o meu nível, pra vocês terem uma ideia, o meu nível de atividade física, aeróbio hoje, tá uma vez por semana, no máximo. Tem semana que eu não treino aeróbio. E, então, é complicado você emagrecer só assim. Então, é possível, mas é tão difícil, tão difícil, que eu acho que não vale a pena. Então, se você tem condições de fazer uma atividade física, pelo amor de Deus, não faça isso. Porque eu tenho saudade da época que eu podia fazer de tudo e tal, sabe? Que nem agora, nossa, eu queria fazer umas aulas diferentes e tal. Sabe, uma coisa que me motivava muito, assim, era fazer aula de spinning, né? RPM e tal. Há 20 anos atrás, né? Vocês nem conhecem isso, mas existia uma coisa... Não, vocês vão saber o que é isso. Vão já ter ouvido falar. Mas vocês, com certeza, vocês aí novinhas, não sabem o que é isso na prática. Uma coisa que era a melhor coisa da vida, que era a tal da aula de aeróbica. Sabe aquela coisa meio Jane Fonda, gente? A Jane Fonda também não é da época, mas um pouquinho depois eu já tava ali no meio dessas aulinhas. Gente, eu amava aquelas aulas. E, enfim, outras atividades, né? Natação, dança, enfim, tanta coisa que a gente pode fazer, né? Mas eu tava realmente muito limitada, assim, nas minhas possibilidades de atividade física. Então eu tive que fazer uma coisa firme e sem exercício físico. Sem, não. Eu estou fazendo atividade física, mas muito, muito limitada, assim, atividade aeróbica, né? Eu praticamente não faço atividade aeróbica. Então o que eu fiz pra resolver isso foi dieta. Não adianta. Lutei, 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 lutei contra isso, mas finalmente eu aceitei que eu tinha que ir numa nutricionista. Pra minha surpresa, eu tô conseguindo fazer. É difícil ou é? É bem difícil. Passa vontade? Bastante, várias vezes. Passa fome? Não necessariamente, sabe? Não. Ou sim, depende, mas muito mais é vontade. Mas é possível. E olha, gente, que pra mim era uma coisa impensável. Quando eu olhava, assim, quando você pensa assim, ó, nessas dietas que você vê por aí, essas dietas meio malucas, de revista e tal, quando você olha praquilo, ou então, até você pesquisando, assim, olhando o cardápio de alguém que você já viu, como que seria a dieta dessa pessoa e tal, você olha e você acha aquilo impossível de fazer. Foi isso que aconteceu comigo. Quando a minha Nutri passou a minha dieta, eu achei impossível fazer aquilo. Eu falei, nossa, nunca! Isso não... Eu sabia que isso... Na verdade, foi pior do que eu imaginava. É... E foi muito diferente daquela minha experiência da preparação pro concurso da outra vez, porque aquilo foi há 10 anos atrás, mais, mais de 10 anos, 12 anos atrás, e na época eu fazia uma atividade física bem intensa, eu fazia bastante coisa, então eu podia comer muito mais. Eu tinha que comer até por a questão de preparo físico, de fortalecimento muscular e tal, né? De repente você se deparar com uma coisa que, meu Deus, parecia que era impossível. Eu nunca imaginei que eu ia conseguir... Eu não vou passar aqui, óbvio, pra vocês, porque é totalmente individualizado, né? Ou a prescrição da dieta. E... Sabe qual que é a diferença? A diferença é você pegar pra fazer. Porque no momento em que você põe em prática, gente... Sabe? Você faz um dia, você faz dois dias, você faz três dias, e você vê que é totalmente possível, que é possível fazer. Só que o difícil é isso, o difícil é você sair da inércia, e você botar o pé no chão e começar a fazer as coisas, sabe? E é isso que você precisa fazer. Sai da inércia. Se você não sair da inércia, cara, ninguém... Não existe... Bota isso na tua cabeça, não existe milagre. A gente sabe disso, né? Eu acho que a coisa mais complicada, assim, é o tempo que a gente leva pra engordar, né? Porque assim, quando você engorda um pouco, né? Exceto quem é muito magro, né? Às vezes quem é muito magro, às vezes engorda um pouquinho e já... Ai, já... Já nota bastante, já se sente mais pesado. Ou quem tá acostumado com o ritmo fitness e tal, um pouquinho a mais, já desperta um alerta no corpo, né? Pra gente que não é muito ligada nessas coisas, e sofre com esse negócio de balança e tal, nunca é uma coisa, assim, rápida, né? Você vai engordando aos poucos. E você fecha os olhos pra isso, né? Você finge que não veio. O que que você faz? Você vai trocando as suas roupas, aos pouquinhos. Você vai... Ah, não serve mais deixar lá no cantinho. Você vai selecionando aquilo que... Ah, isso dá certo, isso dá certo, isso dá certo. Num momento em que, tipo assim, o mundo caiu, nada mais dá certo, você não tem mais roupa pra vestir, você vê que a coisa... Você não se gosta mais, você não gosta mais daquela imagem que você tá vendo, tudo tá ruim. É um momento em que já se passou um tempo imenso. Isso aí não aconteceu em uma semana, nem duas, nem um mês. Isso provavelmente levou, talvez, vários meses ou anos pra acontecer. E aí você quer um resultado imediato de uma coisa que levou um tantão de tempo assim pra acontecer. E isso não vai acontecer. Então, o grande problema é a gente querer milagre, né? Então, assim, a gente, pra sair dessa inércia, eu acho que a primeira coisa é a gente botar uma coisa bem consciente de que não existe milagre. Qual que é a grande vantagem que eu vejo hoje, assim, eu tô acompanhada com uma nutricionista, eu vejo, assim, que a grande vantagem é porque às vezes a gente faz as coisas por conta e é sofrido. Mesmo assim, a gente fazendo tudo errado, dando volta e meia umas resbaladas, é sofrido. E aí você faz aquele negócio, sei lá por quanto tempo, e você só sofre e você tem resultados que não são tão bons ou até podem ser bons, mas daqui a pouco você volta pra trás, enfim. E às vezes pode ser que seja tudo muito lento. E isso é desanimador, né? Geralmente é desanimador. Então, a grande diferença que eu vejo, assim, é a qualidade do resultado que você vê. Então, primeiro você tem... Eu fui na Nutri e eu tinha uma meta pra 30 dias, né? Meta é tudo na vida. Gente, eu tinha uma meta e eu precisava alcançar ela e eu sabia que eu tinha que cumprir aquilo pra alcançar. E eu tinha a questão do retorno com ela. A hora da verdade, como eu coloquei no Instagram, né? Então, assim, você não tem como fugir disso. Então, se você não fizer, poxa, vai ser um momento... Ou você desiste, se encolhe, vai pra casa, desmarca a consulta e não volta. Ou você enfrenta isso de frente e você vai ter que levar a sério pra conseguir encarar aquele momento da hora da verdade, né? Então... E o legal é isso, é que quando você faz uma coisa bem personalizada, bem pensada, bem pensada... É incrível como você tem resultados... Eu, pelo menos, fiquei surpresa. Eu acho que nunca eu tinha feito algo que eu tive resultados, assim... Pra mim, que foram tão bons em tão pouco tempo. Eu, pelo menos, eu fiquei super surpresa com o que eu consegui fazer em um mês, assim. E sem atividade física quase, praticamente. Aeróbio. Aeróbio praticamente sem aeróbio. O que eu vou dizer pra vocês que eu estou fazendo de atividade física hoje? Eu faço pilates duas vezes na semana, fortalecimento muscular, ou seja, né? Fortalecimento muscular. Isso não emagrece. E eu faço uma vez por semana, quando muito. Às vezes eu levo oito, dez dias pra ir na academia. Eu faço musculação e eu tento fazer um pouco do aeróbio, que é 20 minutos, no máximo 30 de uma esteirinha, num ritmo leve, porque por causa dos meus problemas articulares, eu não consigo fazer muita coisa. Por exemplo, assim, a bicicleta ergométrica, eu não consigo fazer mais de 20 minutos, porque eu já começo a sentir muita dor nos quadris. Então... E a esteira, faz bem pouco tempo que eu fui liberada pra fazer. Então, é complicado. Né? É bem complicado. Então, basicamente, eu tava mais focada na musculação, né? Novamente, fortalecimento muscular, que não emagrece. Claro que o fortalecimento muscular, médio, longo prazo, vai te emagrecer, no sentido de que músculo consome energia, né? E gordura, não. Então, pelo contrário, gordura você só vai acumulando, né? E o músculo consome energia. Então, à medida que você vai fortalecendo a sua musculatura, sim, com o tempo você vai conseguir queimar mais. Mas isso é uma coisa que você vai pensando mais médio prazo, você vai pensando mais pra frente. Quando você pensa, quero resultados agora, estou trabalhando pra ter resultados nessa semana, nessa quinzena, nesse mês, você tem que pensar na atividade aeróbica, né? Você tem que mesclar, na verdade, as duas coisas, né? O músculo pra consumir mais e pra te dar estrutura pra aguentar o aeróbio. Então, pra mim foi bem complicado. Mas, assim, seguindo tudo que a Nutrim passou, nossa, eu fiquei muito, muito surpresa com os meus resultados. E eu vou falar assim por cima pra vocês. Bom, gente, mais pra frente, eu vou falar sobre todos esses números direitinho pra vocês. ou aqui, ou no blog, enfim. Mas, por enquanto, não, né? Por enquanto, os números estão muito feinhos ainda. Apesar da empolgação, da melhora e tal, o atual ainda tá feio. Então, eu não vou falar sobre isso com vocês. Mas, mais pra frente, eu prometo que eu vou falar. Só pra vocês terem uma ideia, eu peguei o meu cardápio e todas as orientações que ela me passou no dia 24 de maio. E eu fiz o retorno 28 de junho, ou seja, 34 dias depois. E nesse tempo, eu tive um emagrecimento de 4,900 gramas. Ou seja, quase 5 quilos. E em termos de centímetros, assim, também foi uma coisa que eu fiquei bem abismada, assim. Porque eu cheguei a perder, assim, 8 centímetros, né? Pensando assim, abdome, cintura, quadril, eu cheguei a ter perdas de 8 centímetros, assim. Aliás, ó, 6 centímetros, 2 centímetros e... 8 centímetros. É bastante coisa, né? Então, eu acho que nessa é a parte principal, né? Às vezes a gente se fia muito em peso, né? Principalmente quem tá fazendo fortalecimento muscular, tem que pensar mesmo na questão das medidas. Então, se você tá pensando em emagrecer, tá? Pesar é legal e tal, você pode se pesar, mas não se esquece da fita métrica, porque esse é o teu melhor aliado, né? Eu tô fazendo também avaliações físicas na academia, e eu vou fazer uma reavaliação daqui a uns dias, mas, por enquanto, eu ainda não tenho dados de reavaliação dela. Isso que eu posso dizer pra vocês é que com 34 dias da dieta, sem atividade física, praticamente aeróbia, né? Quase nada, foi possível chegar a esse resultado. E é claro que eu gostaria de ter conseguido fazer isso com atividade aeróbia, o que daria um resultado muito melhor. Eu tinha uma meta, como eu disse pra vocês, a meta foi passada pela minha nutri, e não fui eu, tipo assim, coisa louca. Ai, quero ir. Não, ela estabeleceu a meta, que era de 4kg e eu passei essa meta. E dando resbaladas, várias. Algumas, assim, não resbaladas, mas assim, consumindo acima do que ela me passou, até porque ela me falou assim, ó, não se desespera, é muita mudança, então pode ser que você não consiga fazer, assim, tudo, né? Talvez você consiga fazer metade, ou um pouco mais, enfim. Eu lembro que, pra mim foi muito forte isso. Eu disse assim, se você conseguir fazer 60% do que eu tô te passando, pra mim, já é um grande avanço, né? E eu voltei, eu não sei dizer em percentual o quanto eu consegui fazer, mas eu consegui fazer muita coisa, assim, muito mais, assim, muita coisa, porque foi uma transformação muito grande pra mim. Como eu consegui fazer isso? Sem exercício físico. Então, com um nutricionista, com uma dieta totalmente personalizada, ela também tá fazendo suplementação comigo, nada de boleta, gente, nada, nada. Tudo que eu tô tomando são coisas, assim, pra otimizar o meu rendimento físico em termos de aminoácidos, enfim, coisas pra normalizar função corporal mesmo, né? Coisas naturais. E outra questão, ela é também nutria especialista, nessa parte de fitoterápicos e tal, né? E a outra questão é a mudança radical. Claro, eu fiz uma mudança muito importante na minha alimentação. Bom, foi chocante pra mim. Quando eu vi, assim, eu falei, nossa, como é que eu vou fazer isso? Porque, assim, ela retirou quase tudo o que eu comia. Assim, ela não tirou coisa, o que eu comia no almoço, assim, tipo assim, arroz, carne, né? Mas, assim, as coisas do meu dia a dia saíram todas, todas, todas. Quase entrou, fora, assim, que nem eu falei, essas coisas de almoço, de arroz, feijão, carne e salada, né? Tudo que foi introduzido era novo pra mim. Gente, foi muita, muita coisa nova. Eram todos os produtos que eu não conhecia, marcas que eu não conhecia e o preparo de alimentos que não tinha nada a ver com a minha rotina, né? Então, foi extremamente chocante, assim. E o que eu digo pra vocês é questão de botar a mão na massa, você começar a fazer e você ver que é possível. impossível. Então, se você olha uma dieta e acha isso impossível, 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 você só vai poder saber isso depois que você começar a fazer. E eu acho que a melhor coisa é você tentar fazer isso com acompanhamento, porque essa questão de você ter um tempo pra fazer isso, você saber o quanto é esperado você perder nesse tempo, que você vai ter esse compromisso de retorno com a pessoa, eu acho que tudo isso ajuda, tudo isso é motivador. E se você tem a possibilidade de fazer atividade física, a gente se joga, se joga nisso, porque, gente, eu tô desanimada, bem desanimada com atividade física, mas eu gostaria de fazer coisas mais vigorosas, assim, eu gosto de coisa, né, forte, assim, então pra mim é muito difícil, assim, tá fazendo coisinhas, muito, né, muito brocochoso, assim. Apesar que, eu confesso que eu nunca tinha feito pilates na minha vida e eu tô apaixonada, assim, eu tô achando o máximo, eu me dei muito bem com o tipo de exercício do pilates, e tá me ajudando muito em fortalecimento, muito mesmo. Mas, era isso, gente, eu queria só passar pra vocês sobre a minha experiência sobre emagrecer sem atividade física, é sofrido, é difícil, não é meu objetivo, agora, pro próximo mesmo, meu objetivo é começar a fazer, incluir um pouquinho da atividade aeróbia mais no meu dia a dia, né, pelo menos, assim, umas duas vezes na semana, preferência três, acho que três vezes é difícil, mas se eu conseguir fazer duas vezes, tá ótimo. E até pra eu conseguir atingir a minha meta, né, porque até a minha nutra passou, que vai ser muito difícil eu atingir a meta do próximo mês se eu não tiver uma atividade física aeróbia no meio, mas, então, vai depender das minhas possibilidades, da minha condição física de eu conseguir fazer isso. É possível, é possível, portanto, emagrecer sem atividade física, mas eu digo pra vocês, é bem mais sofrido, não é o ideal, mas, se você for fazer isso, eu sugiro que você faça com acompanhamento, porque com certeza você vai estar mais estimulado e vai ser mais fácil todo o processo, com certeza. Então, era isso, eu só queria bater um papo, eu tava há horas que eu queria fazer alguns vídeos de emagrecimento aqui, com essas coisas focadas mais até no meu tratamento e tudo, e fui enrolando, enrolando, e eu falei, quer saber, hoje eu vou dar o pontapé inicial, vou aproveitar, né, que essa semana eu fiz o meu retorno e vamos bater um papo e vamos falar um pouquinho sobre isso, falar um pouquinho sobre os meus resultados. Bom, então o nosso papo de hoje era isso e aos pouquinhos a gente vai desenvolvendo mais o assunto, tá bom? Obrigada por assistir, dá uma curtidinha se você gostou do vídeo e não se deixe de me acompanhar nas minhas redes sociais, eu vou deixar passando aqui quais são elas, acompanha lá. E não deixe de visitar o blog também, o link tá no box de descrição. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.